Oi amiga, tudo bem? Fora de lançamento, bora testar esse lançamento da dona senhora Avon Respeita ela, tá? Respeita a dona Avon Vamos testar hoje as canetas, as canetas delineadoras da Colortrends Então, like, cheirou, se inscreve no canal se você gosta da dona Avon Se você é uma avonzeira, tá sempre pelo Youtube atrás de produtos, novidades, lançamentos, resenhas De produtinhos da marca, se inscreve, minha amiga Fica por aqui e bora começar essa resenha Tô muito ansiosa nessa resenha, tô Já peguei minha campanha aqui, ó, campanha 7 que tá valendo para a minha pessoa E vamos lá para a página 153, minha amiga Novo aplicador em caneta, caneta delineadora Traço tradicional, gatinho ou geométrico em cores de arrasar Ele tem 0,8ml e de R$21,99 está por R$18,99 cada Eu peguei o preto básico, ó, e peguei o branco, tá? O preto e o branco Confesso que eu quero o azul também Em três cores, tá? Tem o azul, o rosa moderneste e o branquinho Eu peguei o preto e o branquinho, ó Mas também... Ah, tem o azul também E tem o azul náutico Então tem o azul náutico, o pretinho básico Rosa moderneste e o branquinho Eu peguei o branquinho e o preto, ó O pretinho básico Eu já quero o azul Mas eu acho que cabe bonito, né? Nosso tom de pé fica bonito o azul Bom, não sei Se eu gostar desses dois aqui, eu compro o rosa e o azul também depois Vamos testar então, né, amiga? Vamos abrir... Eu comprei os dois, né? Na expectativa e no pensamento de quê? De fazer um delineado duplo, tá? Com os dois Mas não sei Eu vou fazer o testinho aqui no braço também Pra gente ver a pigmentação Eu vou abrir primeiro o pretinho básico Ó Vem nesse saquinho normalzinho da Colortrans Normal de sempre, de toda vida A embalagem é assim A embalagem parece aquelas nossas canetinhas da nossa época, lembra? Vocês tinham aquelas canetinhas? Na nossa época que vinha um estojinho transparente, quadradinho Aí em volta tinha um monte de florzinha Ó, tá igualzinho Tá igual a canetinha da nossa época Esse é o pretinho básico Vem escrito aqui, ó Pretinho básico Vamos abrir aqui pra gente ver Olha só A ponta dele é assim Ó Uma ponta normalzinha Eu espero que dê pra fazer gatinho com ele Que eu quero fazer gatinho Vou colocar aqui pra gente poder ver pigmentação Ó Olha, é bem pigmentado É bem pigmentado mesmo Gostei da pigmentação Achei ele bem pretinho Vamos abrir o branco Eu quero fazer um delineado cat Duplo Queria fazer duplo Olha, o branco vem com a embalagem assim, ó Branquinha Ó Mesma coisa O pincel é o mesmo E vamos ver a pigmentação Olha Bem branquinho, né, gente? Ai, eu acho que eu vou gostar desse delineador Tô quase achando De pigmentação eu amei Amei os dois Deixa eu ver se ele seca rápido Seca, ó Já secou Ó Seca muito rápido Gostei também disso, ó Seco, seco, seco Ótimo, obrigada Bom, eu vou começar Colocando então o quê? Um branquinho Vou colocar um branquinho por baixo Depois eu venho com um preto por cima Fazendo o nosso delineado duplo, tá? Vou começar fazendo com o branco Ó Nossa, gente Ele é muito pigmentado Olha Na primeira passada Ele já fica branco Gostei E ele fica bem sequinho Só mancha, né? Aqui, ó Já manchou de base Vamos precisar pra gente fazer o cat Esse pincel ajuda Tá falhando Normal de caneta delineadora, né, amiga? Bora Mas eu tô tendo dificuldade com essa caneta Pra fazer o gatinho Dá pra fazer Não é difícil não Mas eu tô tendo dificuldade porque Eu tô acostumada com pincel molengo Ó Esse pincel é mais durinho Ai, caguei Caguei aqui embaixo, ó Tenta passar um cotonete Ele mancha fácil, ó De base Se é bom Não, eu não acho que isso é um bom sinal Mas acontece, né? Tenta arrumar aqui, ó Eu acho que não vai sair, não Porque esse negócio seca rápido Aí, ó Não sai fácil Tem que umedecer Ó Ficou assim, o branquinho Ah, eu gostei, gente Quando a gente coloca no olho Quando a gente coloca no olho Ele dá umas falhadas, sabe? Mas isso é super normal De milineador em caneta, né? Ele falha mesmo Ó Você passa por cima O branco Assim O que vocês acharam? Bom comentando Eu gostei Só que mancha muito o pincel A pontinha da caneta, né? Mas eu gostei dele sim, ó E ele seca muito rápido, ó Tá vendo? Ele fica seco Isso também é bom, né? Porque daí não borra Eu vou tentar colocar o preto Pra gente ver se dá certo O nosso duplo Porque eu tô com fogo no rego Pra colocar O minhado duplo, aliás Ó O pretinho agora Olha O preto não ficou tão preto Porque ele vai por cima do branco, né? Então eu acho que nesse caso aqui De caneta Seria melhor colocar O preto por cima E depois de um tracinho Bem fininho aqui com o branco É porque quando eu faço Com o delineador normal Eu sempre prefiro Colocar o branco por baixo Mas nesse caso aqui Desce a caneta É bom colocar o preto primeiro Mas é muito difícil, gente Essa ponta Borrou embaixo Borrou Ó Deu Aí eu com o preto de novo Eu achei que ele pigmenta mais na minha mão Do que no olho, né? Eu achei Põe a impressão Ó Ficou assim O que vocês acharam? Ah, eu gostei até Ó Demorou um pouquinho, né? Porque a gente precisa se adaptar com essa ponta Porque ela não é maleável Ela é durinha mesmo Mas eu achei que o resultado ficou bonito, ó Ficou um resultado bom Ó Vou fazer no outro olho, tá? Já volto, amiga Fique aí Pronto, amiga Aqui, ó Ah, esse deu um pouquinho de trabalho também, gente Deu Eu acho que é porque, amiga Eu não tô conseguindo me Familiarizar Com essa ponta Mas como sempre, né? Você sabe que eu sempre tenho dificuldade com ponta de delineador Porque eu tô acostumada com um pincel assim, ó Molengo, assim, sabe? Ó Quer ver, ó Ó Esse pincel mais molengo, tá vendo? Não tô acostumada com um pincel duro Então toda vez que eu pego um pincel duro Eu sinto dificuldade Só arrumando aqui Eu achei que esse branco aqui ficou mais grossinho que esse branco aqui, né? Ó, tá bem sujado a ponta, né? Por conta da base Pega no preto, enfim Aí o branquinho fica com a ponta meio esquisita Sim, manchada Mas funciona, tá? Funciona assim mesmo Tem que ter paciência, né? Fica deitado Aí a caneta não O líquido não vem, sabe? Ixi, olha eu fazendo merda Olha eu Cagando tudo Porque eu sou o rei da caganeira A rainha da caganeira, né? Eu sempre tenho que fazer as merda da vida Eu queria colocar mais por cima aqui, ó Mas não tá pintando Ó Tô só cagando mais Ai, gente Vou deixar assim mesmo, tá? Porque eu vou fazer O que não tenho que fazer Não tá pintando Aqui pinta Mas ela não tá querendo pintar? Eu acho que a posição, sabe? Ele tem que tá mais inclinado Ó, tá vendo? Ó Eu inclinei mais Agora foi Ah, vou deixar assim Tó Certo, deu Só faltou ter um acabamento bonito, né? Porque não teve acabamento bonito Mas é porque eu não tô conseguindo me adaptar com esse pincel aqui, não Mas tá ótimo Deu certo, amiga Deu, deu certo Mas Acho que a tinta É... Sobe, não sei Depois fica assim O branco, tá? O preto achei ele bem mais forte do que o branco Embora aqui na minha mão ele ficou super ótimo, né? Mas na hora que você vai passando Ele vai falhando Eu achei o preto melhor Mas vocês percebem que Aquilo que eu falei também no outro vídeo Daquele delineador da abelha Quando o delineador é colorido Ele é mais difícil mesmo, gente Vai ter que vir fazer um retolto Fazer uma segunda mão Por conta da cor Eu acho que daí por isso que vai falhando Por conta da cor, né? Mas tendo paciência dá certo Só não sei se eu vou comprar outro Eu acho que o azul ficaria, tipo Na pigmentação igual do preto, assim Porque o azul é mais escuro, né? É mais forte Então acho que o azul daria certo também O branco acho que eu não compraria outro, não Não, desse não Não compraria outro, não Mas o preto eu compraria outro E vou comprar o azul também Bem, vou passar aqui um rímel Que eu tô sem rímel, né? Você viu que eu nem passei rímel, né? Só passei um olhinho Um marronzinho no fundo e vim Vou terminar de fazer essa maquiagem Vou passar o rímel E aí depois eu volto pra gente ver a diferença que deu Vou terminar as olhas de perto Como é que ficou da linha do duplo Então é aquilo que eu falei pra vocês Eu gostei, sim, dos dois Mas o branquinho eu não compraria outro, não O pretinho, sim O branquinho eu acho que não Mas ele funciona, ó Funciona muito Tive dificuldade com o pincel Tive Mas deu certo Acho que tudo é jeito, né? A gente pegar o jeito na hora de fazer o delineado Na hora de fazer o duplo principalmente, né? Ou usar sozinho Pegou o jeito com o pincel, já foi Gostei, sim E você, amiga? Vocês gostaram? Você já tem esses mini delineadores? Né? Mini, são pequenininhos, ó O preto e o branco Eu achei muito fofa a embalagem, né? Vocês sabem que eu gosto de coisas simples, assim Embalagem simples E eu adorei Pode ser que eu venha comprar o azul Acho que ele fica bem bonito também E é isso, minha vida Comenta aqui o que vocês acharam Se vocês já tem Se já estão testando Já usaram Qual a cor que você pegou Se você gostou, tá bom? Olha no meu Instagram Vou postar uma fotinha bem bonitinha dos dois E é isso Um beijo Nesse florestal mais bonito desse mundo A gente se encontra no próximo vídeo, tá? Minha amiga Te espero aqui, tá? Um beijão E até lá Tchau 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 Tchau